Oh, 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 foguetão de doze escape É a mamãe sensação que o menor voou e hoje tá no laje No foguê revelação, na garupá o destaque É a moreninha de gabão Ela deserte hoje pro larizete Eu sei que é o pacete e a milhão É que hoje vai ter vale na comunidade Pra ninguém com certeza que quer Eu vou dar lá em Juá no trade Tome bem meu jacaré Do lado sonho e verdade Sonho e gosto com o seu mané Que na antiga me é de risada Porque nós estamos de pé Hoje o mundo nada é uma modificada Ela confisou os maloqueiros Família bem estabilizada e eu vou Cheio de dinheiro Então irmã não desacredita Porque tu sabe bem como é Me travesti nunca mais duvida Daquele menor indivíduo Me travesti nunca mais duvida Daquele menor indivíduo Me travesti, nunca mais duvida Ai meu jacaré Oh, oh, oh Foguê tão de dois capi Ai meu jacaré Eu vou fazer taxa Vimento a voou e hoje tá no alto Vimento a vida de patrão Vimento a vida de bode Tchau.